Gente, ó, é uma super novidade muito boa. Pra quem é pai, pra quem é mãe, vai saber o que eu tô falando. O Nu agora, ele tá acordando nos horários mais regulados, né? Então, antes ele não tinha muito esse horário, né? E aí acordava, enfim, em algumas horas. E aí a gente, conversando com o pediatra, ele falou, ó, ele tem que ter horário, né? Então, ele tem que entrar numa... Ah, quem que acordou? Primeiro dia. Tudo bem? Tudo bem. Tava falando do nosso pacotinho de amor. Que agora ele tá dormindo bem. E assim, quando o nenê dorme bem, todo mundo dorme bem. Todo mundo dorme, é verdade. Aquele medo também que eu tinha, que era do arroto, né? Depois eu tinha muito, eu tinha pavor, né? De colocar pra arrotar. Então, mesmo ele dormindo, eu não conseguia dormir. Eu ficava olhando no bicho, como é que tá, né? Com medo de voltar. E aí a gente retornou ao pediatra. Ele deu várias dicas pra nós. Tranquilizou a gente. E... Rotina, né amor? Ele falou que a criança precisa entrar na nossa rotina. Aí a gente tá colocando ele pra dormir, então é de nove, nove e meia. Aí ele vai até duas, duas e pouco, mama. E aí, graças a Deus, hoje tá todo mundo dormindo bem. Enfim, ele dorme, a gente corre doidão pra dormir.